Simone e Simone, as coleguinhas! Sucesso novo! Oh, mas é bom! Você estava me olhando o tempo inteiro, mas não vai rolar Me segue toda hora, solta piadinha pra depois chegar Mas eu notei que é daquele tipo que disputa as mulheres com os amigos pra depois falar Fica rondando e sai beijando todo mundo que encontra na balada só pra se buscar E agora vem pra mim com esse papo que além de muito fraco é batido, mas assim não dá A sua bicha já olhei, é melhor dar meia volta, não insista, te falei no lar Me deixa, se liga, toma vergonha nessa cara, não te dê cabimento Você é muito mala, 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 você é muito mala Me deixa, se liga, toma vergonha nessa cara, não te dê cabimento Você é muito mala, 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 você é muito mala Você estava me olhando o tempo inteiro, mas não vai rolar Me segue toda hora, solta piadinha pra depois chegar Mas eu notei que é daquele tipo que disputa as mulheres com os amigos pra depois falar Fica rondando e sai beijando todo mundo que encontra na balada só pra se buscar E agora vem pra mim com esse papo que além de muito fraco é batido, mas assim não dá A sua bicha já olhei, é melhor dar meia volta, não insista, te falei no lar Me deixa, se liga, toma vergonha nessa cara, não te dê cabimento Você é muito mala, 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 você é muito mala Me deixa, se liga, toma vergonha nessa cara, não te dê cabimento Você é muito mala, 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 você é muito mala Me deixa, se liga, você é muito mala Amém